A Comissão de Ensino e Formação tem entre as suas atividades principais articulação externa, o cadastro de cursos, o registro de profissionais e especialmente nem articulação com exercício profissional. Entre as atividades da Comissão de Ensino e Formação, quando a gente fala de cadastro de cursos, a gente está falando de acompanhar os cursos, de cadastrá-los e de inovar. E aí, é nessa inovação que vem a ideia da gestão anterior da acreditação de cursos. O conceito da acreditação de cursos é um reconhecimento da excelência. É destacar entre os nossos muitos cursos, eu estou falando aí de um universo de quase 700 cursos em todo o país, aqueles que merecem o selo do Acredita.